Olá, eu sou o Rodrigo Zou. Fica muito obrigado pela sua atenção. Sinta-se à vontade, porque vamos falar agora de Esporte Zero, Vasco da Gama 2, Série A do Campeonato Brasileiro, mais um jogo da elite do futebol nacional e que o esporte não se deu bem. Mas antes de falarmos sobre esse jogo do Leão da Ilha, fica o convite, se inscreva no canal, vai deixando logo seu like no vídeo. Na reta final, se você não gostar do que a gente falar aqui, comenta aqui embaixo, deixe sua opinião, sua crítica também sobre o futebol do esporte e me siga nas redes sociais no Twitter e no Instagram, arroba Rodrigo Zou. Fica dito isso, gente. Vamos lá falar dessa partida do Esporte Clube do Recife. Técnico Jair Ventura continuou sem poder contar com o lateral direito Raul Prata, sem o volante Marcão. Esporte, então, foi arquitetado para o jogo de hoje, com o Bárcia na equipe titular, montando até o Esporte para você, o Maílson no gol, porque o Lampoli estava suspenso, na lateral direita Patrick, voltando de suspensão, Sander retornando à lateral esquerda, na zaga Adrielson e também Maidana. Maidana do lado direito, Adrielson do lado esquerdo. No meio de campo, Márcio Araújo, Ricardinho, Gomes, Lucas Mugni, Thiago Neves e, fechando a equipe, Leandro Bárcia, taticamente falando, um 4-2-3-1, que às vezes se defendia com duas linhas de quatro, a gente via um 4-4-2, o antigo clássico 4-4-2. Esporte Clube do Recife, que viu Vasco da Gama nos primeiros minutos, sendo mais eficiente, usando os espaços que o Patrick vinha dando no lado direito do sistema defensivo do esporte, e esse Vasco da Gama criou o jogo dele ali, em cima do Patrick, em cima do lado direito do sistema defensivo do Esporte Clube do Recife. Leão da Ilha, que só veio acordar para o jogo aos 17 minutos, numa bola sobrada, chegou nos pés do Leandro Bárcia, ele finalizou, obrigou o Fernando Miguel a fazer uma belíssima defesa, e sim, essa foi a melhor oportunidade do esporte no jogo. Esporte foi uma equipe, principalmente no primeiro tempo, com uma baixa quantidade de jogadas armadas, e com uma baixa qualidade de futebol, verdade seja dita. Não à toa, aos 24 minutos do primeiro tempo, o Vasco da Gama fez seu primeiro gol. Bola vinda do lado direito, passando na zaga, para encontrar o Cano. Adriel Sonsim dormiu, o Cano que tem um faro de gol gigante, abriu o placar para o Vasco da Gama, Esporte 0, Vasco da Gama 1, merecido, porque o Vasco era mais incisivo. Mesmo com as finalizações poucas, tanto de um lado quanto do outro, o Vasco levava mais perigo. Parecia que o Vasco da Gama queria ganhar mais o jogo, que é a equipe do esporte, então isso é algo para ser salientado. O esporte, repetindo para você do outro lado, pouco criou, só chegou com perigo duas vezes para pressionar o Vasco da Gama. Aquela bola que a gente falou do Bárcia, e na reta final do primeiro tempo, uma situação de jogo que até estava impedido. Chegou lá o Bárcia e o Mugni, uma bola lançada para a área, mas também a gente só salienta para botar nos números, porque fora isso, o esporte não teve aquela conectividade, aquela intensidade de jogo, não tivemos uma dobradinha muito visível, o Patrick estava mal, o Patrick não estava subindo para apoiar Thiago Neves e para apoiar o Gomes, o Mugni não estava tão eficiente no ataque, como a gente viu contra o Atlético Paranaense recentemente na Ilha do Retiro, e isso, no final das contas, pesou. No intervalo do jogo, o técnico Jair Ventura resolveu mudar, resolveu alterar, tirou o Jonathan Gomes, colocou o Mikael para ter um homem de referência no ataque, para delimitar ainda mais o 4-2-3-1, com o Mikael na frente, o Thiago Neves atrás dele, sendo meio armador. De um lado, o Bárcia, do outro, o Mugni, mas o esporte também não conseguiu ver sua equipe sendo eficiente. O esporte que logo depois do começo do segundo tempo tomou o gol aos 6 minutos, mas uma bola vinda da direita, encontrando o Cano, mais uma vez o Adrielson dormiu, primeiro tomou uma bola na sua frente, o Adrielson, e depois uma bola que passou, e o Cano chegou nas costas do Adrielson para colocar e fazer o segundo gol do Vasco da Gama, repetindo, jogadas criadas do lado direito do sistema defensivo, com falhas do Adrielson, resultando em dois gols do Cano. E a partir daí, o Vasco da Gama se recatou, se retraiu, ficou lá atrás, ficou esperando o esporte, deu a bola para o esporte, já vinha dando, só que o esporte não tinha aquela possibilidade de fazer uma jogada diferente. O Jair Ventura provou do seu próprio veneno quando sai da Ilha do Retiro, para jogar contra outras equipes, e o esporte, então, nessa situação de jogo, não conseguiu fazer um bom futebol. O técnico Rubro Negro, Jair Ventura, encheu o time de atacante, colocou o Mikael no intervalo, colocou o Brocador, colocou também o Marquinhos, só aí já vão 3, o Bárcia continuou na partida e você já contabiliza 4, aí você viu o técnico Rubro Negro colocar em campo também Júnior Tavares, tirou os dois volantes, tirou o Ricardinho, tirou o Márcio Araújo, colocou o Júnior Tavares, e o esporte foi para cima. Quem melhor entrou dessa galera foi o Marquinhos, que tentou uma jogada num 1x1, no lado esquerdo, tentou fazer a penetração para a área, tentou encontrar o Sander, fazer uma tabelinha, foram as melhores jogadas do esporte, de maneira trabalhada, na segunda etapa, a dobradinha do Sander com o Marquinhos, e Marquinhos tentando fazer alguma fumaça na Ilha do Retiro, eu diria até que Marquinhos, mesmo entrando no segundo tempo, foi o jogador mais agudo do esporte durante todo o jogo e o mais eficiente, podemos dizer assim. O Esporte Clube do Recife, que viu seu segundo tempo ser feito, ser marcado por bolas alçadas na área, tanto do lado esquerdo como do lado direito. O Patrick cruzando bola, Marquinhos e Sander também cruzando bola, esporte que só veio ter uma chance clara de gol com o Maidano aos 41 minutos do segundo tempo, ou seja, um futebol pobre, um futebol fraco, um futebol sem estruturação tática na segunda etapa, porque quando você tira volante, lança o time para frente e é na raça, vai que alguém cabeceia uma bola, faça um gol e deixa o jogo em uma outra postura, deixa o jogo para ter um outro cenário. Então foi assim que fez o técnico Jair Ventura nessa derrota do esporte na reta final no segundo tempo. Volto a repetir, o Esporte no primeiro tempo não teve intensidade de jogo, não teve uma boa criação, não teve um bom desenvolvimento de futebol, a gente não via boas dobradinhas nas laterais, tanto com o Gomes e Sander do lado esquerdo, ou o Sander e o Mugni, porque os dois já avisaram muito, o Mugni às vezes estava na esquerda, às vezes na direita, o Patrick também não estava subindo bem, e isso fragilizou o futebol do Esporte no primeiro tempo. E na segunda etapa, depois do 2x0, foi um futebol só de cruzamento, de bola alçada na área, sem ter então a eficiência na hora de finalizar, mesmo colocando o Brocador, mesmo colocando o Mikael, mesmo colocando o Bárcia também aberto na direita, o Marquinhos aberto na esquerda, pouco rendeu o Esporte Clube do Recife contra o Vasco da Gama. Então, mérito também do Vasco, logicamente, mas a gente sempre fala mais aqui voltado para o público pernambucano. E verdade seja dita, gente, a qualidade no elenco do esporte foi, mais uma vez, exemplificada com o primeiro tempo do jogo de hoje. O esporte, quando joga assim, num 4-2-3-1, a gente sempre espera mobilidade, intensidade, desenvolvimento de jogo. Agora, você vai para um jogo como esse, e bota o Bárcia de falso 9. Era para o Bárcia jogar na ponta direita, e ter um 9 para pressionar a defesa adversária, para fazer a função do pivô, que vai proteger a bola com o peito, esperar as passagens. E é isso, gente. A gente não pode cobrar muito do que não existe. É aquela história, lembro da ginástica antigamente, que você botava lá os artifícios, aí a nota podia ser 8,7. Aí a avaliação era em cima dessa nota, desse potencial máximo. O potencial máximo do esporte é limitado, é muito baixo. E hoje, foi evidenciado que quando você joga com um igual a você, quando o outro time espelha a tradicional, fama do esporte na Serie A do Campeonato Brasileiro, o esporte, então, sofreu e não conseguiu furar, não conseguiu penetrar, não conseguiu articular jogo para cima do Vasco da Gama. Esporte, repetindo, que jogou no 4-2-3-1, esporte que teve três meias que não produziram muito no primeiro tempo, o Thiago Neves não foi bem, e na segunda etapa, só jogo de cruzamento na área, com poucas finalizações, com baixa intensidade, mesmo o esporte tendo 63% de posse de bola, que a gente até salienta. Não adianta ter posse de bola se você não finaliza com qualidade. O esporte teve 13 finalizações, mas foram 13 finalizações de bolas assadas na área, de cabeçadas indo para a linha de fundo, de chute de longe, que era batido na defesa. Ou seja, finalização, finalização mesmo, uma no primeiro tempo e duas na segunda etapa, e só. Pouco para uma equipe que estava jogando em casa. Fazendo aquela análise individual para você aí do outro lado, Maílson não comprometeu, fez uma boa defesa no final do primeiro tempo, encaixou as bolas, não estava inseguro, Patrick mal, não subiu bem, deixou brecha, tanto no gol do Cano na primeira etapa, não teve uma boa leitura de jogo, Maidana foi melhor que Adrielson, Adrielson que foi uma das peças negativas do jogo, pelos gols que sofreu o esporte, repetindo o Cano, estava em cima do Adrielson, o Adrielson marcou a bola, era para ter marcado o Cano. Sander tentou ser uma dobradinha, junto com o Marquinhos no segundo tempo, não foi tão mal como foi o Patrick, o Patrick foi mal na lateral direita, o Sander não foi tão mal, no meio de campo o Ricardinho estava meio displicente, não foi aquele Ricardinho, auxiliador do Patrick, não foi aquele Marquinhos que passa para ajudar do lado direito, o Márcio Araújo fez uma partida, ao meu ver, regular, não comprometeu, não falhou, o Lucas Mugni, não foi o Lucas Mugni de partidas anteriores, mesmo se movimentando bem, a gente começou a esperar mais do Lucas Mugni nessa Série A do Campeonato Brasileiro. Jonathan Gomes, até tentou no primeiro tempo, enfiar a bola para o Bárcia, tabelar com o Thiago Neves, mas foi sacado logo no intervalo do jogo. Tivemos também o Bárcia, que foi o cara da única finalização do esporte no primeiro tempo, uma bela pegada, o Thiago Neves não teve um bom futebol, errou muitos passes no jogo de hoje, a gente não costuma ver o Thiago Neves errando tantos passes, na estatística o Thiago pode até ter 85, 90% de acerto de passe, mas esse passe que eu falo do Thiago Neves é o passe decisivo, o passe para quebrar a linha, o passe para encontrar o atacante, ele errou muito nesses passes, nos passes decisivos. Então essa foi a equipe titular do esporte, que viu o Mikael entrando, finalizou uma das três bolas que eu lembro do Esporte Clube do Recife, entrou também o Marquinhos, que foi para mim o melhor jogador do esporte no jogo, o mais agudo, podemos dizer assim, teve também a entrada do Júnior Tavares, que entrou para ser o único volante do esporte, é um jogador do lateral esquerdo, mas que atua também no meio de campo, e esse foi o Esporte Clube do Recife, que ainda viu o Hernani entrar, também pouco fez em campo, o Esporte Clube do Recife. Repetindo, entrou o Tavares no lugar do Márcio Araújo, entrou o Marquinhos também no jogo, entrou o Mikael, e o Esporte então não teve uma boa progressão, e também o Hernani Brocadão, uma boa progressão de jogo, contra a equipe do Vasco da Gama, e a gente espera que isso melhore, porque o Esporte tem agora o Atlético Goianiense em casa, e o Esporte já deixou vários pontos para equipes de Z4, e equipes que brigam no Campeonato do Esporte, o Coritiba, o Esporte perdeu 3 pontos lá, que estava com um empate, deu 3 pontos para o adversário, Fortaleza, Botafogo, Vasco da Gama, contra o Atlético Goianiense, não pode, porque é jogo decisivo, o Esporte precisa chegar o mais rápido possível, aos 45 pontos, para se livrar da zona do rebaixamento. Bem gente, essa foi a minha análise, desse jogo do Esporte contra o Vasco da Gama, derrota a rubro-negra na Ilha do Retiro, Esporte repetindo, não apresentou um bom futebol, teve um futebol fraco, peças que são as lideranças técnicas, não foram bem, e o Esporte ficou a ver navios, com falhas de quem não costuma falhar, como o zagueiro Adrielson. Gente, se você tiver gostado, deixa o seu like, comenta aqui embaixo, deixa a sua opinião sobre o jogo do Esporte, gostou das mudanças, do volume de jogo do Esporte no segundo tempo, aquele falso volume, essa falsa posse de bola, você prefere o Esporte mais recatado, retraído, como foi o Esporte contra o Atlético Mineiro, contra o Ceará, diz aí, comenta aqui embaixo, repetindo, se inscreve no canal, deixa o seu like aqui no vídeo, dá essa moral, para a gente aqui, para a gente continuar crescendo, e muito obrigado para você, que está se inscrevendo no canal, a gente já passou dos 300 inscritos, e que esse número aumente, e se você quiser, me siga também no Twitter, e no Instagram, arroba Rodrigo Zulfka, bem gente, até a próxima, tchau tchau, valeu!